O que é o dia mais fraco eu já ouvi, hein? Bom dia, pessoal! Bom dia! Eu preciso de mais agitação porque é dia do circo. Bom dia! Bom dia! É uma realização da Prefeitura Municipal de Vila Velha, Arnaldinho Borgo e Doutor Vito. A Sentec Turismo e Esporte e Cultura, o senhor Manuel, o Paulo Renato, aí presente, quem gosta de mágica? Quem quer conhecer o amigo do mágico? Então se prepara, pessoal, porque lá vai! Bom dia, criançada, papais e mamãe! Com muito orgulho, o mágico traz aqui o seu amigo fofinho! Mas se ninguém bater palma, ele não entra não, gente! Ele não tem que bater palma, mas... Isso aí, pessoal! Vamos lá, pessoal! Agora que todo mundo sabe que tem que bater palma, se prepara, hein? Vamos ficar de novo, hein? Bom dia, criançada, papais e mamãe! Bom dia! Bom dia! Bom dia, pessoal! O mágico traz aqui o seu amigo fofinho! Ficou com vergonha, gente! Ficou com vergonha! Mas olha só! O mágico trouxe aqui uma brincadeira bem legal! Vocês querem conhecer algum amigo do rádio, pessoal? Sim! Um bem grandão e um bem pequenininho, pessoal? Sim! Vai embora, ele vai chegar e vai embora, pessoal Porque olha só, o meu amigo já chegou na festa Ele tá bem ali naquele cantinho ali, ó Naquela caixa de som ali, ó Quem sabe que amiguinho é aquele lá, pessoal? Quem sabe que amiguinho é aquele lá, pessoal? É um pombinho, né? Mas olha só, ele tá muito distante do mágico, hein? Vamos fazer o seguinte No um, dois, três, a gente vai pedir pra ele voar, hein? Atenção, pessoal Então vai! Um, dois, três e... Eu já falei que tem que ser mais animado, pessoal Um, dois, três e... Foi quase, foi quase, foi quase O gol tem que ser bem forte Um, dois, três É, parece que hoje ele não quer brincar com a gente E agora, pessoal? Hoje parece que ele não quer brincar com a gente Atenção, um, dois, três e... Tem que ser mais forte, tem que ser mais forte Um, dois, três e... Eu ainda não ouvi... Eu ainda não ouvi... Um, dois, três e... Ele pulou, pessoal Abra cadabra e... Ah, ele voltou A última vez, a última vez Um, dois, três e... Agora levantando a mãozinha Levantando a mãozinha Levantando a mãozinha Levantando a mãozinha Desce do palco, desce do palco, desce do palco Levanta a mão, levanta a mão Abra cadabra... Olha lá, parece que ele está no Lice Ele vai dar uma mágica ali, sim Agora o meu amigo... Quem gostou, bate palma, hein, pessoal Quem gostou, bate palma Ninguém vai... Pessoal, porque vai ter mais atração agora Tá legal, pessoal? Então, ó, todo mundo fica... O dedinho pra cima Porque agora o mágico vai fazer assim, ó Um, dois, três Pombinho mágico Escolha a criança que estiver sentadinha Com o dedinho pra cima Mais alto, mais alto que puder Posso falar as palavrinhas mágicas? Pode! Tá preparado? Ele tá preparado Lá vai, então, pessoal Atenção, atenção, atenção É um, é dois, é três E abra cadabra, voa lá pra cima Que que foi isso, pessoal? Quem sabe que amiguinho é esse? É o coelho Alguém quer passar a mãozinha neles? No finalzinho eu deixo todo mundo passar a mão, pessoal Porque agora a gente vai continuar E olha só Pessoal Quem sabe que amiguinho é esse aqui? E esse coelho ele apareceu aonde? O mágico faz coelho aparecer de gaiola? Faz, não faz? Ou não? É da onde, pessoal? É da cartola mágica Ah, então o mágico fez errado, pessoal? Então a gente vai fazer assim, ó Um, dois, três Que que o mágico fala, pessoal? Aí no passe de mágica Esse coelhinho vai aparecer na minha cartola Na frente de vocês Um, dois, três Um, dois, três Eu falo abracadabra Ele aparece Agora que ele tá dentro de casa Agora que ele tá dentro de casa Ele não vai ver o show de mágico Tá legal, ele vai ver o show de mágico No três eu quero ver um voa bem alto, pessoal Bem alto no três, hein? Calma que agora a gente vai contar um, dois, três Pessoal, agora a gente vai contar um, dois, três Vai ouvir um voa bem alto, bem alto, pessoal Atenção no três Vamos lá Atenção Vamos lá O golo mágico agora É um É um É um Dois Dois Três 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 É um Uau Obrigado. Aí, pessoal, ele já chegou fazendo bagunça, pessoal. Se faz bagunça, não pode ficar no show. É. Se fez bagunça, vamos dar tchau pra ele, pessoal. Se fez bagunça, vai embora, pessoal. Olha só. Ele é muito legal, mas ele tem que ir embora. Vou guardar ele, pessoal, porque ele tem que ir embora. E olha só, pessoal, que legal. Eu vou escolher uma criança pra poder ganhar o meu amigo de presente. Quem gostou do pombinho, pessoal? Mas pra ganhar esse pombinho, tá sentado no chão. Isso. Tem que estar sentadinho com o dedinho pra cima. O dedinho pra cima. A magia de Galdêncio. Aplausos. E daqui a pouco, um grande show com a mocidade unida da glória. E aqui a paciência. Fofinho. Concentração, fofinho. Lá vai. Você para, hein? Atenção, atenção, lá vai. É um, é dois, eu posso? Sim! Um, dois, três, abraça, abraça! O que foi? Gente, o que foi? Eu rodei e coloquei ele? Sim! Mas eu falei assim, vou fazer um, dois, três, abra cadabra, ele aparece na cartola, apareceu. Aí não pode? Vou fazer de novo então. Ô pessoal, gente. Vamos fazer de novo, pessoal. Atenção, atenção, pessoal. Minha, eu posso ir mais. Atenção, pessoal, atenção, pessoal. Lá vai, ó. É um, é dois, é três, abra cadabra. Agora foi, né? Não! Por que não? Não! Ah, vocês acharam que era aquele, pessoal? Não, ó. São quantos coelhos agora, pessoal? Mas Coelho faz bagunça, vamos dar tchau Faz bagunça, dá tchau pra ele, gente Isso aí Agora a gente vai colocar ele aqui dentro, pessoal Vamos colocar ele aqui dentro